50 Historicamente nunca foi dada a prioridade dos transportes de massa, trem e metrô. Apesar de serem transportes organizados e dirigidos pela administração do Estado, eles interferem diretamente na vida do cidadão carioca. O metrô, por exemplo. No metrô, nós temos hoje apenas 600 mil pessoas transitando pelo transporte metroviário e todo o circuito do metrô, todas as estações do metrô, toda a extensão da malha metroviária é dentro do município do Rio de Janeiro. E há que se priorizar o transporte de massa e mudar um pouco essa perspectiva histórica, essa prioridade histórica que tem sido totalmente favorável aos transportes por ônibus. O projeto do governo do Estado para o metrô está incompleto. O projeto do governo do Estado, com vistas às Olimpíadas, com vista à Copa do Mundo e principalmente com vistas à melhoria dos serviços prestados à população carioca, que vai ser a principal usuária desse sistema, que vai herdar o legado desse sistema, nós deveríamos priorizar a linha 4 original do metrô, que vem de Botafogo, o Maitá, Jardim Botânico, Gávea. É imprescindível a ligação Estácio-Carioca, que ela faz parte dos projetos iniciais do metrô, dos primórdios do metrô, que é uma ligação curta, já projetada há longos anos, que evitaria a superposição de passageiros da linha 1 com a linha 2 e possibilitaria um aumento fantástico da demanda atual e um conforto maior para os passageiros, evitando a superposição. Não precisa ser especialista em transporte para perceber que se você juntar todo mundo que vem de todas as estações numa única linha, é inevitável o engarrafamento de pessoas, é inevitável que você viaje sem o conforto e com a urbanidade indispensável nesse meio de transporte. É necessário aqui no Rio a construção de um sistema em redes, como nós temos nas principais metrópoles. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos apenas 600 mil pessoas transportadas diariamente pelo metrô, o que é muito pouco para as necessidades do cidadão carioca e para a priorização que o transporte de massa deveria ter. Por exemplo, no metrô de Seul, que foi inaugurado praticamente na mesma época que o metrô do Rio, hoje já são transportados 8 milhões de pessoas por dia. No metrô do México, que foi inaugurado praticamente na mesma época, hoje são transportados 3 milhões e 600 mil pessoas por dia. O metrô de São Paulo, que também foi inaugurado na mesma época, na década de 70, hoje transporta a mesma quantidade de pessoas do metrô do México, 3 milhões e 600 mil pessoas por dia. O ônibus deveria fazer circuitos complementares aos circuitos de grande extensão que deveriam ser fornecidos por metrô. Por uma razão óbvia, o metrô transporta 40, 50 e dependendo das condições, 60 mil pessoas por hora. Os ônibus transportam 10 mil. E uma coisa interessante, a ciclovia poderia ser utilizada, como ocorre em grandes metrópoles, como em Paris, por exemplo, para fazer integração com os transportes de massa. Muitas pessoas optariam por esse tipo de traçado. O transporte público é caro e para quem tem que pegar o carro todo dia, é trânsito e estresse o tempo todo. Então, acho que se você começa a desenvolver, a estimular o uso da bicicleta na cidade, uma das formas de fazer isso é aumentando a ciclovia e pensando a ciclovia para quem trabalha no dia a dia e não para quem usa ela como lazer, a bicicleta como lazer, você estimula um desafogo e trânsito e cria uma relação, transforma a cidade mais sustentável de fato. Se ficar só fazendo o BRT, eu acho que nós vamos ter problemas. Agora, se for dada a prioridade devido com uma expansão adequada do metrô que nós temos defendido, eu vejo isso em uma perspectiva otimista. Agora, se a gente continuar priorizando só transporte rodoviário, aí eu temo, não só por engarrafamento, por os dois eventos. Eu acho que a gente tem que pensar no legado, pensar no futuro, na herança para a população. Somos nós que vamos continuar sobrevivendo aqui. Eu acho que a gente tem que pensar lá para frente e já tomar uma decisão do metrô. E quando a gente tem uma decisão política, os recursos aparecem. E é um consenso, eu diria mais do que um consenso, é uma unanimidade praticamente na população do Rio de Janeiro, em defesa do metrô, em defesa da expansão do metrô. E aí vocês vão indagar, mas o metrô não é da competência do prefeito. É sim, interfere na administração municipal. Os cidadãos são cariocas e o prefeito é eleito. Tem que zelar pelo interesse, pela comodidade, pelo conforto e pela segurança dos usuários do sistema metroviário. Cinco, cinco, cinco.